E o que primeiro parecia boato, mentira, fake, se concretizou. Rogério Senna é o novo treinador do Fortaleza Esporte Clube. Fala galera, beleza? Dudu Damasceno pra mais um vídeo aqui no BL. Vídeo de anúncio de treinador sim! E pra começar o vídeo, aquele ritualzinho de sempre, se inscreve, clica no sininho da notificação e papoca o dedo no like pra ajudar a fortalecer nosso trabalho. Então acabou o mistério aí, Rogério Senna foi anunciado como o novo treinador do Fortaleza. O que primeiro ali apareceu como um boato, né? Quando ele fez uma visita ao PC, foi desmentido, dizendo que ah não, é muito caro, ah não, isso e aquilo se concretizou, né? Muitos nomes foram especulados ali pra comandar o Fortaleza 2018 e Rogério Senna foi o escolhido. A notícia da vinda do Rogério Senna ganhou muita força na quarta-feira quando virou notícia em tudo que é canto no Brasil e quem sabe no mundo, né? ESPN, Fox Sports, Globo Esporte Nacional, todo mundo noticiava o que até então era apenas um primeiro contato, né? Que era apenas um acordo entre as partes, só que agora é oficial, Rogério Senna assinou e é o novo contratado do Fortaleza. Rogério Senna dispensa apresentações aí como jogador, né? Fez história no São Paulo, sendo um dos maiores jogadores da história de São Paulo. Foi campeão de tudo lá, brasileiro, Libertadores, Mundial. E em 2017 ele se tornou treinador, né? Em 2016 ele abandonou os gramados, ficou um ano ali estagiando, indo em busca de conhecimento nessa parte técnica. Em 2017 ele ingressou como treinador de São Paulo e não deu muito certo, né? Ele assumiu o tricolor paulista no final de 2016 pra começo de 2017. Ficou ali, fez a pré-temporada, ganhou o torneio amistoso que era a Florida Cup e depois não conseguiu emplacar o trabalho, né? Perdeu muita gente, é verdade. O São Paulo vendeu ali suas principais festas e Rogério Senna ficou num beco sem saída. Ficou servindo como escudo pra diretoria e acabou não dando certo, acabou deixando o São Paulo depois de seis meses de trabalho. Seis meses esse que ele começou muito bem e depois foi muito mal. Então eu, Dudu, não consigo avaliar Rogério Senna como treinador. O que eu vejo é um treinador emergente, novo, né? Que busca aí conquistar seu espaço, conquistar sua carreira. E é aqui no Fortaleza que ele vai tentar isso. Se o Fortaleza tá arriscando, o Rogério Senna também tá arriscando em todas as suas fichas. Porque se ele quer um dia se tornar um grande treinador, se ele quer um dia voltar ao São Paulo, se ele quer um dia ser técnico de seleção brasileira, ele tem que começar fazendo um ótimo trabalho aqui no Fortaleza numa Série B, levando a um acesso, quem sabe, pra depois ir pra outro time e assim sucessivamente. Depois que o Rogério foi anunciado, muita gente lembrou de outro ex-goleiro que veio treinar o Fortaleza e acabou com o acesso, que foi o Zete. Que isso aconteça também com o Rogério Senna. São situações bem diferentes, né? O Zete chegou já com uma temporada em andamento, o Rogério Senna vai iniciar essa temporada, né? Então são casos diferentes, mas que o final seja o mesmo. O Rogério Senna vai ter aí tempo pra montar sua equipe, vai poder ligar, usar de sua credibilidade no mercado pra trazer os melhores nomes aqui pro Fortaleza, claro. dentro do nosso patamar financeiro, que ele faça um baita trabalho aqui junto com o seu amigo Bosco e que ele consiga, quem sabe aí, o Rogério Senna ensinando o boé que é bater falta e fazer o gol do acesso. Então é isso aí. Minha opinião, eu ainda vou esperar pra dar uma opinião mais sincera, mais correta sobre o trabalho do Rogério Senna. Eu vou esperar ele ter um trabalho de fato aqui no clube pra poder avaliá-lo. Mas e você? O que você achou dessa contratação do Rogério Senna? Comenta aí embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Se não curtiu ainda, papoca o dedo no like pra ajudar o nosso trabalho. É isso. Bora, leão. E boa sorte, Rogério.